Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Faculdade América. Seu passaporte para o mundo. Olá, o Sin Notícias está começando, trazendo para você os principais assuntos da nossa região. Veja em destaque na edição de hoje. Uma adolescente de 13 anos está desaparecida em Soretama. A Secretaria de Saúde de Linhares fará uma busca ativa a crianças que ainda não tomaram a dose da vacina contra pólio. Trecho da Avenida Augusto Calmono, centro de Linhares, vai ser interditado por 10 dias para obras. Mica Fubica agita a vila de Regência neste final de semana. Direto de São Mateus, Nariano Lopes fala sobre a Semana de Ciência e Tecnologia. De Cachoeira, o Samuel da Fraga também fala sobre o dia D de vacinação contra pólio. Veja ainda os destaques do esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na Rede Sim TV. Esta é da Terra. A gente começa esta edição falando do desaparecimento de uma menor de 13 anos que é moradora de Soretama. A família procurou a polícia e o sumiço dela está sendo investigado. A polícia de Linhares busca por informações sobre uma adolescente que está desaparecida em Soretama desde o dia 14 deste mês. O relato do desaparecimento foi feito pela mãe em busca de notícias da filha. De acordo com informações, Larissa Cristielle do Santos Cruz desapareceu por volta das 10 horas da noite e até o momento não deu mais notícias. A investigação para encontrar a menor segue comandada pelo delegado Fabrício Lucindo. Recentemente, a mãe deu conselhos para a filha, dizendo que ainda era muito cedo para que ela começasse um namoro. A mãe, Tayane Amarante dos Santos, marcou de conversar com a filha. Porém, antes disso, ela desapareceu. O caso foi registrado na 16ª Delegacia Regional de Linhares. A menor saiu de casa com uma mochila com roupas e os documentos pessoais. Qualquer informação que possa levar à localização da menina deve ser repassada para os telefones 190 ou 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Bom, gente, quem puder ajudar então a localizar a menor, ligue para o disco de denúncia 181 ou para 190, telefone da Polícia Militar. Com a baixa adesão à vacina contra a poliomielite, Linhares iniciou a busca ativa pelas crianças que ainda não foram imunizadas. A vacina previne a paralisia infantil e os pais têm a responsabilidade, a obrigação de levar seus filhos para vacinar. Antes da vacina ser criada, a poliomielite fez muitas vítimas. O Geraldo, por exemplo, ficou com dificuldades de se locomover. As pessoas que têm paralisia infantil, depois que elas atingem uma idade dos seus 40, 50 anos, elas passam a sofrer da síndrome pós-polio, que é o enfraquecimento das células nervosas do organismo. E a gente começa a perder um pouco da mobilidade, dificuldade do sono, cansaço. A campanha de vacinação para crianças menores de 5 anos foi prorrogada até o dia 31 de outubro no Espírito Santo. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal, que até essa semana estava abaixo de 60%. Por isso, fico alerta aos pais. A criança recebe ela com 2, 4 e 6 meses e um reforço com 1 ano e 3 meses. Porém, a gente sabe que existem crianças que não vacinaram, né? Podem existir também alguns problemas com a própria vacina, o próprio imuno biológico. Então, por isso, temos que reforçar com as campanhas anuais. Todo ano temos vacina de polio, numa campanha que é nacional. O cantor Elias Wagner, muito famoso por suas composições, também sofreu com a doença. Olha, eu sou paraplégico por não ter tomado a gotinha. Aquela gotinha que toda criança toma de 0 a 5 anos. É importante você levar o seu filho para tomar a gotinha, porque corre-se o risco do seu filho ter poliomielite. Então, não deixe de levar o seu filho para que não aconteça com ele o que aconteceu comigo. A poliomielite está controlada, mas por conta da irresponsabilidade de muitos que não levam os filhos para vacinar, alguns casos voltaram a acontecer. O polio é de transmissão, é de pessoa para pessoa. E lembrando que a única forma de evitar a doença é a vacina. Então, daí a importância. Temos que vacinar essas crianças e a gente não pode deixar de vacinar. Então, fico alerta para que todos façam a sua parte. E, desta forma, a doença não volte ao cenário. E para que você, mãe, você, pai, amanhã não tente ficar arrumando um culpado, jogando pedra na cruz, querendo uma justificativa de Deus por que seu filho teve uma paralisia infantil, você, acima de tudo, tem que ter responsabilidade e compromisso com o seu filho, de levar ele para poder vacinar. Não pode vacilar, porque realmente é muito complicado e é muito difícil. Nós não queremos que essa doença volte a reinar no nosso país novamente. É importante atualizar as vacinas dos menores, né? Por causa das obras de macro-drenagem no centro de Linhares, um trecho da Avenida Augusto Calmon, entre as ruas Professor Jones e Professor João Francisco Calmon, ficará interditado para veículos. A interdição deve durar cerca de 10 dias. Agentes de trânsito vão atuar no local, orientando motoristas e pedestres que passam pela região. O Mica Fubica Carnaval Fora de Época agita a Vila de Regência em Linhares neste final de semana. Ao som de marchinhas e muito frevo, os foliões vão curtir os dias de festa. As avenidas da Vila de Regência serão um espaço de muita tradição e folia, porque depois de dois anos, o icônico Mica Fubica estará de volta para um carnaval fora de época. Ficava aquela saudade da Fubica durante um ano, porque só no próximo verão teria Fubica. Então começou todo mundo a dizer que a gente tinha que fazer um evento no meio do ano. Aí surgiu a ideia de fazer o Mica Fubica, surgiu a ideia de fazer esse carnaval fora de época e aproveitando que seria uma micareta, tipo a micareta que tem na Bahia, então deu-se o nome de Mica Fubica. Já na terceira geração, o Fubica transportará os foliões a uma viagem ao passado com muita alegria. A expectativa é que mais de 6 mil pessoas passem por regência nos três dias de evento e movimente também o comércio local. Os eventos de regência sempre levam muita gente, né? Festa de caboclo e alguns eventos que tem lá. E o Mica Fubica é mais um evento para o comércio, para a vila, para as pousadas, para o comércio e para os foliões, tanto de fora quanto da vila também, que se alega muito com a Fubica. O melhor é que toda essa programação será neste final de semana. Na sexta-feira começa às nove da noite, oito e meia, nove da noite. No sábado tem a matinê para as crianças a partir das quatro da tarde. A gente dá uma volta para as crianças e adultos e todo mundo, né? E à noite, no sábado tem novamente. E no domingo tem a domingueira, que praticamente fica só o pessoal da vila. E nós também curtimos muito a vila, a gente curte muito a Fubica também. Nós gostamos. Então, são todos convidados. Alô, fubiqueiros, vem cá, vem pra cá, vamos pra regência, hein? E esse retorno épico do Mica Fubica será celebrado com muita alegria e música boa. Juntos abraçamos o mundo, esse ano vai ser diferente, vem com a gente, vem com a gente, vem comemorar. Esse ano só tem alegria, não tem pandemia no nosso lugar. Sai de casa e vem com a gente, cantando contente, vamos festejar. Vem cá, vem cá, não perca nem um segundo. Vem cá, vem cá, pra um abraço profundo. Vem cá, vem cá, eu abraço você, você abraça a regência. E juntos abraçamos o mundo. Vem pra cá, vem pra regência. Tá aí uma boa pedida para o fim de semana. Curtiram o Mica Fubica. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira vai ser com sol entre nuvens e chuva fraca. As temperaturas em alta. Linhares com mínima de 19, máxima 33 graus. Em São Mateus, variação entre 20 e 32. Cachoeiro com mínima de 19 e máxima de 34. Já em Vitória, mínima de 21 e máxima 31 graus. A gente segue agora por um rápido intervalo. Daqui a pouco, nosso giro de norte a sul do Espírito Santo. Vamos a São Mateus com Nariane Lopes. E direto de Cachoeiro, Samuel Defraga fala sobre o dia D de vacinação contra pólio. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Várias atividades como teatro e culinária movimentaram a Semana da Ciência e Tecnologia em São Mateus. Nossa colega Nariane Lopes tem as informações. Olá, Nariane. Olá, tudo bem com você, Cláudio? Com todos que nos acompanham mais uma edição aqui do Sinoticias. Pois é, Cláudio, os alunos do projeto Araçá já participam de várias oficinas. Mas nem isso mesmo impediu deles prestarem bastante atenção nas demonstrações. E o envolvimento de todos os saberes deu certo. Essa adolescente, por exemplo, descobriu na culinária a importância da ciência. Mas a ciência é muito mais legal daquilo que as pessoas veem. Essa é a importância da semana. E aqui a gente está fazendo uma oficina, mostrando que a ciência está nas coisas simples. Por exemplo, o pudim. Nós usamos a ciência aqui, porque nós misturamos o leite condensado, os ovos e o leite. E a ciência ali já fala mistura homogênea. Então, todos os processos têm a ver com a ciência. Nós fizemos a oficina de pudim, ensinamos nossos colegas aqui a fazer pudim. Para esse professor, a ciência e tecnologia estão presentes também no teatro. Durante essa semana, né, que estamos com a proposta da ciência, tecnologia. E aí eu fico pensando que a ciência que a gente faz aqui através do teatro é aquela do menino tomar consciência da sua vida, do seu dia a dia. O teatro aqui tem a função de convidar as pessoas a observar mais os seres que habitam o planeta. Porque, na verdade, todos nós somos, como diria Augusto Boal, somos os intérpretes de nós mesmos. Veja você que quando a gente levanta de manhã, você sai da cama, você bota o seu figurino, a sua maquiagem e vai para o palco. Se você é professor, o seu palco vai ser a sala de aula e a sua plateia são os seus alunos. Então, uma coisa que eu sempre peço para o pessoal é para o pessoal tomar consciência de qual é o meu palco e onde está a minha plateia. Essa jovem veio dar sua contribuição na ciência do empreendedorismo. Eu fui convidada a fazer essa oficina de artesanato, né, joias, pulseiras, brincos. E a nossa oficina vai ser dividida em duas etapas. Eu sou empreendedora, eu também tenho uma loja no Instagram, faço vendas online, trabalho com isso. Aí eu vou ensinar um pouco para elas. E a nossa oficina está dividida em primeiro, eu falei com as meninas, criatividade, né, vamos fazer, cada um fazendo o seu artesanato, sua joia para usar. E na segunda etapa, eu vou ensinar elas como criar uma loja do zero. Se alguém quiser fazer empreendedor futuramente, é criar uma loja no Instagram. Aí, como criar? Criar um e-mail, criar uma conta, divulgar, ensinar a tirar umas fotos, uns ângulos para poder postar. E se alguém quiser futuramente, né, tirar um dinheiro extra, é muito bom ter uma criatividade aí. Para a organizadora do evento, vivemos um momento de polarização contra a ciência e educação. No momento de tanta polarização contra a ciência e educação, nós viemos com o propósito de fomentar a ciência, educação e a tecnologia em diversos espaços da educação básica, do ensino fundamental até o ensino superior. Durante essa semana, aconteceram ações na SEUNES com alunos do ensino fundamental do nono ano da Prefeitura de São Mateus, escola pública. Aconteceram ações na SEUNES com o público da própria UFIS, os universitários, com palestras e apresentações de trabalhos. E hoje estamos aqui com as oficinas no Projeto Arassá, envolvendo todas as crianças que são atendidas, com diversas oficinas. Ciências culinárias, oficina de sabores, oficina de corpo e mente e equilíbrio, oficina de literícia, oficina de artesanato, com o propósito de fomentar a ciência através do despertar da criatividade, da importância do pensamento livre, para poder se conseguir, em algum momento, atingir o propósito, o objetivo daquilos que eles se propuserem fazer, né, em qualquer atividade. Que bacana, né? Tecnologia e informação em primeiro lugar. Mudando agora de assunto, após mais uma ação das polícias militar e civil na cidade de Pinheiros, nesta quinta-feira, seis pessoas foram presas, além de apreensão de armas e drogas. Em mais uma fase da Operação Sentinela, policiais civis e militares de Pinheiros cumpriram vários mandados de busca e apreensão nos bairros Jundiá, Domiciano e Centro, na manhã desta quinta-feira. Seis homens foram presos em flagrante e, de acordo com a polícia, os acusados têm envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e roubos no município de Pinheiros e região. Durante as buscas, foram apreendidas várias armas de diversos calibres, inclusive uma metralhadora de fabricação caseira com dois carregadores, munições diversas, drogas e dinheiro. Os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Esses foram os destaques de hoje. Volto com você aí no Estúdio Minhares, Cláudio. Até amanhã. Obrigado, Nariane, pelos destaques. E olha, no próximo sábado será um dia D de vacinação contra a poliomielite em Cachoeiro. Samuel Defraga vem trazendo os destaques do sul do estado. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo. Em Cachoeiro, a campanha alcançou apenas 61% das crianças da faixa etária, indicada sendo que a meta é de 95%. Os pontos de vacinação serão em 26 unidades básicas de saúde da sede do interior do município, além da Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, o Centro Municipal de Saúde no bairro Santo Antônio. O atendimento será de 8 da manhã às 4 da tarde, enquanto nos distritos os imunizantes serão aplicados de 8 da manhã às 3 da tarde. A dose contra a poliomielite é aplicada em crianças com menos de 5 anos de idade e a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro ressalta que é fundamental que os pais protejam os seus filhos contra essa doença viral que deixa sequelas irreversíveis. Os números ainda não são os ideais, a gente precisa passar aí da meta que é 95% em todo o Brasil, mas os números de cachoeiro, eles mostram a realidade de todo o país. Tem municípios que têm a ideia que está abaixo de 40%. Então, assim, a gente conseguiu chegar ao índice com muita luta, com muita dificuldade, porque muitos pais não têm buscado a vacinação. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, casos de polio têm sido registrados em vários países e no Brasil é alto o risco de introdução do vírus em função da baixa cobertura vacinal. É preocupante, nós já vimos que em outros países a poliomielite voltou. Isso é uma coisa mundial, não tomar vacina. As pessoas, eu acho que a doença vai desaparecendo, as pessoas vão perdendo medo. Mas nós temos que estar receosos, porque nós já vimos em outros países a doença voltando. Não podemos deixar voltar no nosso país. Então, assim, nos preocupa, porque a gente sabe que a única forma de proteção contra a poliomielite é a imunização, é tomar gotinha. Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e promover a regularização do transporte público municipal em Anchieta, a Prefeitura firmou recentemente o contrato com uma empresa para realizar um estudo amplo sobre o segmento. A empresa contratada irá elaborar estudos e levantamentos necessários à definição de itinerários, programa tarifário, marco regulatório e modal de licitação. O prazo para a empresa apresentar os estudos à Prefeitura de Anchieta é de até 270 dias, incluindo a entrega de um termo de referência para o município licitar, a concessão do serviço e implantar o formato proposto. E nos dias 25 e 26 acontecerão dois encontros regionais com técnicos da empresa, onde a população de Anchieta poderá participar e apresentar sugestões. Agora, Cláudio, duas mulheres foram presas em Cachoeiro com cinco armas. A ação da polícia aconteceu nesta quarta-feira, no início da tarde, no bairro Gilson Caroni. Elas têm entre 25 e 22 anos. Em posse das duas mulheres estavam cinco armas de fogo. Uma pistola Taurus calibre .40, dois carregadores, pistolas calibre 9mm e carregadores, revólveres calibre .38 e munições, cheques e balanças de precisão. A ação aconteceu no Conjunto Residencial Otílio Ronsete. Todo o material apreendido e as detidas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Cachoeiro. Bem, Cláudio, eu fico por aqui. Volto amanhã com mais informações aqui da região sul do estado. Até lá! Bom, obrigado, Samuel, pelas informações aí do sul do estado. Até a próxima edição. Veja agora como encerrou esta quinta-feira o Mercado do Café. O Arábica Tipo 6, R$ 1.025 a saca. O Arábica 7, cotado a R$ 840. Conilô Tipo 7, em queda, cotado a R$ 598 a saca. Mais um rápido intervalo. Daqui a pouco mais notícias e os destaques do esporte. Voltamos já! Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A equipe do Serviço de Inspeção Municipal de Linhares e o Secretário de Agricultura do município, Franco Fiorotti, visitaram o Serviço de Inspeção Municipal de Guarapari nesta semana. Eles também foram conhecer uma empresa que atua no abate de frango caipira. A visita foi acompanhada pelo criador de ovinos e proprietário da Agropastoril São Jorge, localizado aqui em Linhares, José Carlos Bassani. É importante estreitar esses laços, buscar informação. O Serviço de Inspeção Municipal de Linhares, que avançou bastante, credenciando as agroindústrias aqui do município. E cada vez mais informações, conhecimento chegando. Vêm aí os destaques do esporte para encerrar a nossa edição de hoje. O time de futsal da Igreja Batista Nova Aliança, do bairro Boa Vista, que você vê aí, que conquistou o Campeonato de Futsal Evangélico 2022 da cidade. E a equipe da Igreja Batista Bairro Shell, vice-campeã, vão representar Linhares no Campeonato Regional de Futsal Evangélico. Esta competição vai ter ainda a participação de equipes de igrejas evangélicas de Soretama, Jaguaré, Marilândia, Conceição da Barra, Pedro Canário e a capital do estado, Vitória. Que bom, hein? O Campeonato Linharense de Futsal Evangélico foi coordenado pelo professor de Educação Física, Rony Heller, irmão do grande zagueiro Fabiano Heller, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer. Fique ligado que nós vamos divulgar a data e local da competição regional de futsal. Gente, o Rony Heller está assim, está rindo à toa. O irmão dele, o Tiago Heller, é preparador de goleiros do Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Estava lá o Tiago, né? Pois é, e a nova aliança aí, essa igreja nova aliança é famosa aí pelos bons times que formam, junto com as suas congregações, no futsal. Tem torcida animada, hein? Parabéns! Obrigado, Altemar, pelos destaques. Obrigado a você, nosso telespectador. Siga as nossas redes sociais. Instagram, Facebook. Nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Acesse o portal simnoticias.com.br. WhatsApp, 996224545. E aí 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 Obrigado.